É, é, essa é quase desinteligência artificial, né, ó, mais uma vez, gente, é, tá sempre, todo dia estoura uma bombinha no pé dele. O senador e juiz Sérgio Moro, elvo agora de um inquérito aberto pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal por suspeita de ter cometido fraude em uma delação premiada feita antes ainda da operação Lava Jato, pedido da investigação, partiu da Procuradoria-Geral da República. O delator é o empresário ex-deputado estadual Tony Garcia, que afirma ter sido coagido a gravar pessoas ilegalmente por Moro e por procurações após assinar um acordo aí de colaboração em dois mil e quatro. Em novembro de dois mil e vinte e dois, foi cancelado aí o antigo acordo de delação a pedido do Ministério Público Federal. O empresário ainda tenta reverter a ação na Justiça. A Polícia Federal também solicitou a Toffoli que investigue a esposa de Sérgio Moro, a deputada federal lá pelo Estado de São Paulo, Rosângela Moro, e também procuradores, ex-procuradores que participaram da Lava Jato, como o Doutor Dallagnol. Moro não quis comentar o caso. Nós não podemos confundir isso, tá? Essa é uma história. Tem a outra história do caso de prestação de contas do Sérgio Moro, que fez pré-campanha e campanha pelo Podemos e União Brasil. que acho que deu mais do que podia ter dado lá na prestação de contas. Deu em torno de seis milhões e poderia ter dado até quatro milhões. Então são coisas completamente diferentes, tá? Isso aqui é uma delação do Tony Garcia, que teria sido feito um acordo com o Sérgio Moro pra investigar um monte de gente que não podia ser investigado. Tinha uma lista de tarefas que o Tony Garcia precisava fazer pro Sérgio Moro. Pelo menos é o que está denunciando o Tony Garcia. Isso tudo está sendo investigado agora, Daniel Matos, em 30 segundos. Paulo, mais uma vez o Tony Garcia aí nos holofotes, né? Ele que fez aquela... Contra o Beto Richa... Amigo do Beto Richa virou contra. Amigão do Beto Richa, agora do Moro também. Então a gente espera que as investigações aí venham à tona, né? Acho que 20 anos atrás foi o ocorrido. E o Sérgio Moro sempre ali, né? O pessoal pega no pé dele mesmo. E aí é o que prometeram. Enquanto não tirarem ele ali, não desgastarem a imagem dele, não vão sossegar. Então vamos esperar os fatos ali. Ele que nos pronunciou somente nas suas redes sociais. Mas a denúncia, mais uma vez, do Tony Garcia, grave a denúncia e precisa ser investigada. Aqui, Rafael, no spot. 30 segundos. Pois é. É estranho o próprio Supremo Tribunal Federal instaurar um inquérito, né? Pra apurar o senador Sérgio Moro pelas condutas dentro de um processo. Que eu saiba, o CNJ tá aí pra isso, né? Não o STF. É estranho, muito estranho, porque pelo regimento interno do Supremo, a gente percebe que a única forma de instauração de inquérito do STF é que tenha acontecido algum tipo de crime na propriedade ali do STF, ali na sede ali mesmo, nos limites. Então, fora isso, desculpa, eu não consigo enxergar que isso deva ir pra frente. Mas como nós estamos nos tratando do Judiciário Brasileiro... Marquinhos, Tupã, 30 segundos. Paulo Caetano, o que me preocupa nessa história toda é que a direita tá questionando também ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da AGU com o Bessias lá, que teriam tido um acordo. Então, o que vai acontecer, Paulo Caetano? A direita, se voltar no poder, vai cair em cima também, desfazer tudo como a esquerda tá fazendo. Então, é um perigo muito grande. E o aviso foi dado ontem nos Estados Unidos, teve a primeira... como que eu posso te falar? Fugiu a palavra pra mim. Enfim, o Bush saiu em primeiro pra disputa da presidência da República, vencendo a Iowa ontem à noite. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se a esquerda usa, a direita vai usar, e a gente sabe lá o que vai acontecer com o Brasil. Pode acontecer um retrocesso democrático. E isso a gente não quer, Paulo Caetano. Vamos lá. 30, Luiz Neto. Olha, natural, já falamos, refalamos, falamos mais uma vez. E vai continuar, né? Não haveriam tantos políticos interessados na vaga de Sérgio Moro se fosse algo simples a ser discutido. Agora, o Tony Garcia era amigo de Beto Richa, era aliado do Sérgio Moro, e se mostra alguém inconfiável. Inclusive, deveriam averiguar todos os indícios das delações que ele fez ao longo dos processos, todas as informações que ele disse. Inclusive, fizemos entrevista com o Tony Garcia, não fizemos, Paulo? Não, não. Não fizemos, mas a emissora, a rede fez, se não me engano, alguma entrevista em algum momento. E esse assunto reverberou bastante na época sobre as acusações que ele fazia contra o ex-governador e atual deputado federal. E penso que, Paulo, a gente tem que esperar e analisar com muita cautela todas as questões envolvendo Sérgio Moro, porque foi um senador eleito, democraticamente, pelo povo, e tirar alguém que recebeu tantos votos, questiona também esse processo democrático. Rigon? Recebeu muito voto também, foi uma dificuldade para tirar ele. É só gente boa, Tony Garcia e Sérgio Moro. Você falou que são duas coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que mostra que ele, além de mau político, foi o mau juiz. O que está sendo julgado é o trabalho dele como juiz. Então, isso aí, esse é o Maringaense que nos envergonha hoje, só nos faz passar vergonha ali. Paulo, meu nome, Mussolini? Olha, Paulo, sinceramente, parece que essa perseguição com o Sérgio, como você falou, toda hora uma bomba estourando para o lado dele, parece a concretização de uma ameaça, por exemplo, que foi feita, exemplo do que foi feito para a Michelle Bolsonaro esses dias. Falando, nós temos que acabar com ela politicamente, que saia de outras formas. Isso em live de pessoas de esquerda. Ah, temos que acabar com ela. Eu acho que é meio que isso. Eles vão minando mesmo a imagem da pessoa, sobre o procedimento, quem está certo. Infelizmente, a STF, a gente não entende mais, nem quais são as prerrogativas ali da STF, porque eles se metem em tudo. Então, esses dias a gente estava até falando sobre futebol, enfim. Então, realmente, o país está vivendo algo muito assombroso, que é essa situação do uso, por exemplo, do judiciário para perseguir pessoas.